Olha, a gente volta a conversar com o doutor Zé Egino e o destaque é sobre a feira de gados de Limoeiro, doutor. Em que instância está a situação? Referente à volta, à reabertura da feira de gado de Limoeiro, um assunto importante para todos os pecuaristas do nosso município e da região, fiz vários inquilimentos, um ao governo municipal e outro ao governo federal, porque é um engajamento que a feira de gado é da Sociedade dos Criadores de Limoeiro, realizado em seu terreno, mas é necessária a fiscalização e acompanhamento pela ADACRE e com o fechamento, voltaram algumas exigências a fazer feita para a reabertura da feira de gado. E uma dessas exigências é ter um responsável técnico, que é um veterinário, que tem que estar cadastrado no órgão do Estado, como também ter funcionários para tirar a guia, a GTA, a guia de transporte animal, GTA, e para isso tem que ter funcionários para que possam tirar. Como a ADACRE não tem disponível funcionários, por conta da idade de alguns funcionários, de estar no risco de vida e no período de pandemia, eles, funcionários estaduais, estão liberados a não frequentar alguns lugares e trabalhar em determinados lugares. Então, por eles estarem em risco de vida, no grupo de risco, que diga, com a pandemia, por esta razão, se reuniu ontem na Sociedade dos Criadores, representantes do governo do Estado, a dar o representante do Poder Municipal, para que pudesse ver as exigências que estão cobrando, para que tivesse condições de reabertura da feira de gado. Na reunião foi boa, uniu várias áreas, tanto privado como público, com o objetivo de chegar ao acordo de reabrir a feira de gado, e temos um prazer de 48 horas para respostas de cada setor a fazer a sua parte. Se der tudo certo, nas 48 horas, até quinta-feira, teremos essas respostas. E aí, através do presidente da Sociedade dos Criadores Milhueiros e toda a sua diretoria, ao ouvir a resposta desses outros colaboradores, estão no maior esforço para que possa voltar à feira de gado na próxima semana, 3 de setembro. Se pensou até nessa próxima, mas como tem prazo a receber a resposta, que se pode ou não pode ajudar em algumas coisas, que é das exigências feitas pela Dargo para a volta da feira de gado, mas eu acredito que vai ser possível. A boa vontade de todos os setores é grande, com o único objetivo da volta da feira de gado, para atender aos boiadeiros, aos pecuaristas, aos comerciantes, para atender a todo esse pessoal que está envolvido com o ramo da feira de gado de animais, para abastecimento da carne, também que faz parte da cadeia alimentar, não só de limoeiro, mas de toda a região. E essa feira também não é só de limoeiro, é de toda a região, tanto na venda como na compra de animais. É muito importante, é hoje considerada uma das maiores feiras do estado de Pernambuco, com o número de negócios já atingindo um patamar de estar entre as três melhores feiras. Então vamos buscar esses apoios, vamos trabalhar. Eu tenho feito, testemunha a todos que acompanham essa reunião, eu tenho feito o maior esforço de cobrar aos responsáveis, de reivindicar, de correr atrás, de me encontrar com o pessoal da Associação dos Criadores, porque a Sociedade dos Criadores é quem iniciou essa feira, foi quem idealizou a volta da feira de gado de limoeiro, mas elas também estão precisando de apoio dos setores públicos, tanto estadual como municipal. Isso foi discutido nessa reunião, aguardamos essa resposta até sexta-feira, e com certeza se der tudo, correr tudo bem, acredito pelo que foi informado pelo presidente da Sociedade dos Criadores de limoeiro na reunião, se der tudo bem, ele vai fazer o maior esforço, ele e a diretoria da Sociedade dos Criadores, no sentido de voltar à feira de gado em 3 de setembro. Legenda Adriana Zanotto